Música Afinal de contas, o Moto G54 é mesmo um celular dual chip? Ele tem mesmo dois chips? Bom, eu estou aqui com o Moto G54, já fiz um vídeo parecido sobre esse mesmo assunto com o Moto G53, mas a verdade pessoal é que sim, ele é um celular dual chip, portanto precisam ser explicadas algumas coisas aqui. Ele é dual chip, mas ele não tem duas bandejas para chip, e aí você deve estar se perguntando, como assim um celular é dual chip, ou seja, ele aceita dois chips, dois números diferentes, e não tem duas bandejas? Bom, é muito simples, o Moto G54, se você abrir aqui a bandejinha para chip dele, que fica bem aqui, você vai ver que ele tem um espaço para você colocar o chip e outro espaço para você colocar o cartão de memória, para você salvar suas fotos, seus vídeos, ele não tem um terceiro espaço para você colocar outro chip. Então, como é que isso funciona? Como é que a gente faz? Bom, você vai lá, vai colocar um chip físico na sua bandejinha, e o outro chip você vai pedir o eSIM para a sua operadora. Então, vamos supor que você tenha Vivo, vamos supor que você tenha TIM, claro, não importa, pode até ser Nextel, você vai pedir o eSIM para a sua operadora. O que é o eSIM? Bom, o eSIM, como o nome já diz, é um chip eletrônico, ele é um chip digital, que ele não é físico, ele é apenas algo que você pede para a sua operadora, a sua operadora vai te passar um código e você põe no seu celular. Eu não vou mostrar aqui o procedimento, porque a maioria das vezes as operadoras cobram, então eu não vou pagar só para mostrar para vocês, já tem diversos vídeos na internet aí ensinando como põe o eSIM, então vejam esses outros vídeos ensinando como põe o eSIM, apesar do que não é um processo difícil, é bem tranquilo. Mas esse vídeo é para tirar essa dúvida, Moto G54 é dual chip? Sim, você pode usar dois chips aqui nesse celular tranquilamente, sem nenhum tipo de problema, mas tenha em mente que um vai ser o chip físico, outro vai ser o eSIM, esse chip digital, que ele não é físico, você não põe ele aqui na bandejinha, certo pessoal? Estamos entendidos? Eu fiz esse vídeo com o G53 e muita gente ficou com dúvida, então eu decidi fazer também para o G54, porque mesmo tendo mudado o modelo, continua a mesma coisa, então você continua precisando ativar um chip pelo eSIM e um chip você pode ter físico. Ele funciona tranquilamente com dois chips, é um celular muito bom, um celular que eu indico bastante por sinal, um Moto G característico, eu estou com ele aqui nessa cor verde-limão, percebam que ele é bem bonito, olha, ele é bem legal esse celular, eu estou gostando até de usar ele, como vocês podem ver, já botei o meu chip aqui nele, ele está pegando 5G tranquilamente, mas se eu quisesse botar outro chip nele, eu teria que ir lá, ligar na minha operadora, pedir o eSIM e aí sim ativaria esse chip virtual, não é um chip físico, é um chip virtual. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa o like aqui nesse vídeo que ajuda bastante a divulgar para mais pessoas que tenham essa mesma dúvida, que querem comprar esse celular, mas tem muita gente no Brasil que usa dois chips, é normal lá fora, isso não é tão comum, mas no Brasil principalmente é muito normal as pessoas terem um chip de trabalho, um chip pessoal e isso ajuda bastante inclusive a separar as coisas e muitos celulares estão aderindo a essa situação onde você tem um físico e um eSIM. Isso é legal porque possibilita com que mais celulares possam ter dual chip, possam ter dual SIM. Então aqui no Moto G54 você pode usar as três coisas, você pode usar um chip físico, um cartão de memória e um segundo chip virtual. Tudo isso você pode usar junto. Muitos celulares antigamente, o que eles faziam? Eles botavam uma bandeja que a gente chama de híbrida, onde você pode usar ou dois chips e um cartão de memória, ou um chip e um cartão de memória. Deixe aí nos comentários se seu celular era assim. Então, antigamente os celulares faziam isso, ou você põe um chip e o cartão de memória, ou você põe dois chips. Não dá para usar tudo ao mesmo tempo. Aí, as empresas acharam essa solução interessante do eSIM, onde você pode usar um chip, um cartão de memória e outro chip no formato digital por meio do eSIM. Tá bom, pessoal? Gostou desse vídeo? Deixe o like, se inscreve no canal que ajuda bastante. Eu sou o Gabriel Daz, do Diciotec, seu dicionário da tecnologia, que te ajuda a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau! Tchau!